o que tal amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal galera aproveitando que últimamente pedi xar lançou várias novas funções dentro do aplicativo então vamos a fazer hoje um tutorial atualizado com todas as funções caso você não conheça ainda funções dele ou acho improbable mas caso você não conheça o pedi xar olha deste jeito aqui você vai conseguir ver que consiga fazer com esse aplicativo lembrando que para você usar ele você precisa um celular android e não precisa de rush galera algo que facilita muito muito como você vai saber de lógico você não precisa ter o pokemon original se você tiver você tem que apagar ele e no celular android galera celular android você vem aqui em google e aqui onde fala online vamos colocar aqui para gravar beleza aqui onde fala online e você vai achar ele caso esteja com problema ele aqui sempre tem um online link e 2 você vai achar por esse lugar ou uma versão ou a outra versão que está achando que é a versão previa caso esta esta esteja dando problema é isso mesmo galera eita você vai achar ele é muito rápido pesa quase igual que o jogo se sua internet se informou a você em menos de um minuto você já consegue instalar ela quando vamos ver aqui ó eu já tenho aqui o jogo aberto olha só aqui vamos ver aqui a funções olha aqui está o mapa a temos que activar aqui ó tinha desativado o mapa olha aqui está o mapa estamos no pier 39 beleza e tá 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 aqui está nas velocidades a última que pregao aqui você pode colocar até 60 km por hora mas em as outras configurações que já vamos ver você pode acelerar o boneco até 120 km por hora alto bar que você aqui pode colocar as porque paradas por exemplo se colocamos 50 o boneco andar por meio de 50 porque paradas olha só eita não funciona muito boa o filho vamos deixar para falar daqui a pouco dele favoritas aqui em favorita você pode guardar seus lugares favoritos e também aqui em host places ele já tem memorizado alguns lugares muito bom para você jogar olha só facilita bastante dia de evento qualquer desses lugares é top demais é top top aqui em telepor você pode colocar uma coordenada que você quiser ir ele vai te levar e vai indicar os os bancos que você tomaria de este lugar até onde você quer algo que é outra coisa que ajuda bastante bastante se entramos aqui em configurações vamos ver aqui aqui eu já estou com uma queipada então por isso vou poder utilizar todas as as funções primeiro temos a velocidade e speed olha pode chegar até 120 km por hora es por fim localizações para você utilizar o fake gps de ele se você não ativar ele ele vai te levar para sua localização original olha só então eita nem joystick eu personalmente gosto gosto de jogar sem este joystick galera por isso sempre desativou ele desativou ele e eu jogo com o tatu walking que você clicando na tela o boneco o boneco o boneco vai para onde você quer olha só também eu jogo bastante com o poligão jogo de esse jeito também desativou este do poligão voltamos aqui e aí pedi xar quando você quer tirar foto de sua tela tonese ele aí fazendo isso ele sume o logo do pedi xar tem pessoas que não pode hoje em dia eles ainda falam que são canela né mas tudo bem né tudo bem e inventory e bem e encontre e bem é para você mostrar o cível dos pokémon quando você clica no pokémon olha só level 26 e 73 essas coisas inclusive também aqui no inventário quando você clica no pokémon olha aqui e já sai o ire do pokémon facilita bastante e está contendo tudo bem voltamos aqui em configurações cash previo este leste avisando antes mesmo de toda animação passar que você capturou ou não capturou o pokémon olha só por exemplo vamos ver aqui se nós explicamos neste bichinho vamos a jogar só uma pokébola e vocês vão ver que aqui embaixo aparece como uma notificação olha escape significa que ele não vai ficar na pokébola olha só aqui beleza vamos ver aqui estas funções aqui nice e great excelente bola curva ar e 100% rischi que acontece digamos um exemplo excelente para sempre você fazer excelente bola curva para você ter um bom de bola curva a r mais para você ganhar xp a mais com a captura muito bom ganache que se me equivocou nos 400 de xp já vamos mostrar isto e 100 por cento hit significa de que qualquer jeito que você tire sua pokébola você pode jogar sua pokébola até no chão ela vai fazer excelente e se você deixar de lógico com bola curva ele vai fazer olá se botamos aqui no mundo porque morre olha e acho que toca no porque não quer tocar o porquê mas tudo bem e ficou aqui beleza aqui está aí pão pego e olha só por exemplo o que eu falei profissional em ar te dá 300 de xp a mais nossa muito bom muito bom para quem ainda precisa ser level 40 pois isso é muito bom né ajuda bastante bastante vamos ver que aqui aparece outro pokémon e já mostramos aqui galera olha apareceu aqui este bichinho beleza vamos jogar a pokébola aqui no chão e olha já faz excelente na hora en esta atualização que eu estou testando ele anteriormente você clicava no pokémon e ele como que fazia isto a camada e chegava até o pokémon a partir desta atualização já não faz isso vocês viram que ele já aqui aparece diretamente no pokémon vamos aqui clicar no outro olha e aparece o pokémon na frente olha e se você tirar olha vou deixar só caer a pokébola olha ele já faz excelente tipo igual que o poligon o poligon faz desse jeito você deixa caer a pokébola só que vocês tem que ter cuidado caso você esteja fazendo check e shiny porque se você deixar caer a pokébola e se ela ficaria de só os bancos acho que essa função não deveria atuar a activar se você estiver fazendo check e shiny é beleza mover aqui e ativamos essa voltamos aqui embaixo está tanto guac que já expliquei e me abrir radar para ir atrás de pokémon eu prefiro utilizar o que é sniper galera você já vamos ver vou mostrar para vocês como eu faço olha ele se activa aqui você vai aqui aqui tendo e funções tanto para procurar pokémon como para procurar regi se você vai aqui do lado você pode procurar qualquer regi que você quiser olha aqui vai aparecer por enquanto temos a saciã a vidri assim sagún mas por exemplo se você quiser procurar digamos um exemplo regi level 1 só deixamos de regi level 1 e aqui você pode ter outras funções como por exemplo e regi ex por enquanto regi ex não está importando muito porque não estamos tendo essa regi ex mas quando volte é o que é muito importante vai ter boces quando o pokémon está com o clima a favor isso não ativamos o tema caso você queira fazer uma rede nosso time eu recomendo isso é isso para para você ganhar mais itens é muito bom vamos colocar digamos um exemplo aqui misty eu nem sei qual será esta conta que eu tenho aqui distância vamos deixar de boa e vamos a ver aqui olha beleza agora vamos ver que regis aparecem aqui olha apareceu regi level 1 6 algum ou 1 olha este 1 e solvam de 1 minuto isso é isso é isso é isso é isso que eu gosto de peixe galera peixe já te avisa quanto tempo você precisa esperar para os seus bando olha aqui nos trouxe até esta rede eita né vamos ver aqui que outra coisa ah e e também caso você queira procurar alguns pokémon você bota aqui em pokémon aqui você pode fazer um novo filtro isso é o que eu sempre faço na live tem gente que me pergunta como se faz isso aqui o level é acho que não importa para mim importante que brilhe ou que brilhe a 100 porcento né e no IV você pode colocar só 100 porcento olha eita aqui vai te procurar o 100 porcento ou fazendo isto aqui você coloca o IV que você quiser colocar né mas vamos aqui colocar que 100 porcento distância não vamos entrar longe para cinco quilômetros para não ficar com muitos os bando porque dependendo do lugar que você vai ficar com mais os bando e tata tata pokémons vamos procurar aqui um pokémon específico vamos procurar não deixamos assim para não complicarmos ok clicamos aqui e pronto eita não tem nenhum por perto eita não tem nenhum por perto vamos ver aqui e o 8 que agora sim nossa porque não tem nenhum 100 porcento perto isso acontece porque deixei os cinco quilômetros muito corto vamos aumentar isto para 50 quilômetros ver que pokémons temos olha temos um temos um e seca goven sei lá como se pronunciará isso 100 porcento de IV a 9 minutos eita olha só nos teletransportamos aqui você que pode fazer e isto é outra função muito boa de pedechar que ele tem este coldom timer que é um relógio vocês vão ver aqui olha ele te avisa quanto tempo resta de vocês os bando então isso aqui é muito muito bom e muito importante vamos esperar aqui que apareça o pokémon olha apareceu o pokémon 100% de IV level 8 maravilha aqui você só esperar este tempo passar e pronto galera você pode capturar ele que acontece se você jogar a pokébola antes do tempo deste relógio olha só galera excelente por mais que você faça excelente ele vai escapar porque porque você não respeitou aqui o tempo de seus bando então isso aí é muito importante que beleza não importa que você nos tenha escapado e vamos aqui desligar isto para não ficar estorbando aqui Kit Cache é quando você captura o pokémon você joga a pokébola se ele ficar na pokébola já ele automaticamente pula toda essa animação vamos aqui outra coisa muito importante quando você vem aqui e damos um exemplo o pokémon não brilhou você vem aqui no relógio e você pode voltar para onde você estava por exemplo o último pokémon que capturamos foi este IV se a gente voltar para lá olha e o relógio como você viu voltou a 0 por quê? porque é o lugar onde a gente capturou o último pokémon olha aqui giramos a pokébola olha estamos livres de desobrar novamente e a gente ativou essa função Kit Cache isso mesmo olha vamos capturar este bichinho agora se botou olha e ele pulou toda animação da pokébola se mexendo e dando nos pontos então de boa então eu acho que com este Kit Cache é que ele tem esse eu acho que isso é como um bug né porque não apareceu pokémon de uma vez senão que a câmera como se mexe tudo bem este Kit Kuts... Kutsenes sei lá como se pronuncia isso esse Kit pula qualquer animação já seja de purificar já seja de evolução digamos um exemplo aqui vemos aqui pegamos uma Eevee se a gente quiser evoluir olha só pula toda animação igualmente com pokémon sombroso olha digamos que este... este Bulpis vamos purificar ele olha vamos ver aqui olha pulou toda animação muito muito bom porque essa animação tanto de purificar como de evolução nossa é muito chato galera é muito muito chato então desse jeito aqui você pula tudo isso muito bacana aqui bloco no Shiny você acha que vocês já conhecem o que acontece você clica no pokémon e ele só vai abrir se o bichinho for Shiny se não for olha ele não vai abrir então esse dia de chequechai que você quer ir atrás de um de um certo pokémon ajuda bastante bastante e... que loto mapa é para ajudar a carregar mais rápido o mapa spawn boster é para aparecer mais pokémon olha por exemplo aqui eu ativei ele e apareceu automaticamente dois pokémons a mais vamos ver eu acho que se eu desativar eles vão sumir vamos ver olha sumiram alguns pokémon então essa função aí é muito bom ajuda para você ter mais opções de capturar algo que na verdade sei lá mas pokémon go já deveria ter isso né mas tudo bem né tudo bem né spawn boster virtual goi plus ouça isso aqui demais galera muito muito bom caso você queira farmear só você ligar esse pokestop você pode fazer até isto olha coloca aqui para andar tipo em um sei lá sem pokestop estar e deixar uma velocidade e meio depois de 9 km por hora olha esse bichinho aqui vai capturar vários vários pokémons vai girar suas pokestops nossa vai ser vai ser bom demais mientras que liga o goi plus não sei porque não está ligando vamos ver as últimas funções instante vea-chi-team roquete isto aqui é para vocês já sabem derrotar automaticamente o time go roquete olha só aqui nos enfrentamos a cliff pode ser giovanni pode ser um recluta pode ser qualquer líder olha ele aqui coloca batalha olha automaticamente pronto e gg a gente derrota ele de uma vez olha beleza maravilha maravilha e ganamos um ovo eita não queria pior que não queria ganar ovo mas tudo bem tudo bem tudo bem olha eu acho que deveria ainda não pula todas as animações seria bacana se ele pulasse todas as animações e olha não fechando não fechando beleza já capturamos ele aqui o goi plus continua tentando ligar e a última função aqui é gif assistant que acontece com isso e isso acho que é outra coisa que a naiante deveria fazer faz muito muito tempo você vem aqui nos amigos e simplesmente clicando no presente ele já abre o presente olha e para enviar olha pronto já enviou nossa facilita muito porque o que acontece galera o jogo em si ele trava demais quando você quer enviar ou abrir o presente olha e fazendo isto aqui facilita muito muito as coisas dos treinadores tomar a naiante sei lá algum dia faça essa missão dentro do jogo o único que faltou aqui foi o goi plus mas lastimosamente não sei porque não ligou pode ser algum bug né pode ser pode ser né muitas vezes você reiniciando o celular o jogo ele já atualiza e já para de dar alguns bugs né lembrando que na semana passada o pedichar estava bastante bugado mas parece que hoje pelo menos comigo funcionou só o goi plus que não quis funcionar né mas acontece galera e aí você já conhecia o pedichar você joga com o pedichar deixa nos comentários se quero saber lembrando que na minha opinião galera hoje em dia só o pedichar o polígon e o pokemoji são os únicos 3 fake gps hack que valem a pena que são seguros o resto eita tenha cuidado porque você tem risco de perder sua conta e tomar banho então fica aí a dica galera espero que tenham gostado do vídeo já sabe se você ainda não está inscrito no canal se inscreva activa o sininho da notificações e se ainda não me sigam no meu instagram eita me sigam no meu instagram que por lá facemos sorteio todo mês muito obrigado e fui e aí e aí e aí e aí e aí